Eu não sou retardada, eu sou normal. Eu sou a que estudar. Hoje eu vou no meu sofá, Samita. Enfim, tudo bom? Meu nome é Sofá, Samita, o que tu quiser chamar? Tu tá, tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, sou cu de maracujá. Primeiramente, como é que tu vai? Como é que vai a vida estudar de mim? Sabe-se no rosto das minhas redes sociais? Se quiser deixar este canal financeiramente, pode virar um membro. Vai esperar todos os membros. Se quiser estar com os SuperTanks, o chat fica à vontade. Credo, um botox no ENA e nada comigo. O que eu vou reagir hoje chama-se... Três famosos internacionais que são brasileiros e você não sabia. Vamos ver, vamos ver. Se é verdade, se eu não sabia ou não. Vamos lá. Ao ver Rodrigo Santoro ou Wagner Moura atuando em filmes internacionais, todo brasileiro se expor. É nosso país sendo representado aos olhos do mundo através da sétima arte. Uhum. Pronto. Conheço. Joga na roda, gato. Mas primeiro, galera, peça a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações... Isso, façam mesmo no meu canal, gente. Essas coisas são muito importantes pra manter o canal ativo. Sim, gente. Sim. Vamos lá. Concordo. Que entraça, gente. Entraça da padaria. Número 1. Camila Bella. Não conheço. A atriz americana foi naturalizada brasileira, filha de um empresário americano. Olha. Um estilista brasileiro atuou em Jurassic Park, o mundo de Jack Rose, o Andu Estranho chama... Interessante. Interessante. Tudo bem. Não faça essa mínima que é, mas... Ela tem muito destaque em português, mas é intenso. Não conheço. Sou muito inculta, mas é sobre. Atuou também em cultura de titãs, Maze e Rani, Correu ou Morrer, Pirata Fucaribe 5 e na série Onsopo Nakai. Ela também fala português fluente. Eu e Dylan conversamos, ficou um dia inteiro com a mamãe em cima. E foi bom pra nós sentar... Número 3. Olha, eu perguntei ela topa. Não conheço. Por esse motivo possui as duas nacionalidades. Atuou na saga Harry Potter... Doc, eu conheço! Conheço, conheço. Conheço. Não fala nada, mas conheço. Conheço. Oba! Fala alguma coisa! Por quê? Por quê? Fala qualquer coisa, tô gravando! Tá gravando? Tô gravando! Porque é um beijo, gente! Beijo, gente! Que mãe? Você é o roteiro? Que fofo! What? Mentira! Parece que eu sou forte, então... Parece que eu sou forte, então... Sim! Não conheço Não faço a mínima Parece o Hulk, né? Olha Essa mulher parece bem... Não sei Não conheço Não conheço Eu gosto de ser super dramática Eu queria chorar E ter uma briga com... Eu sei que ela Ela tem coisas... Raízes brasileiras Trash essa série Uau, ela fala por isso que é de bens Não conheço A atriz brasileira começou sua carreira Em sua terra natal E ficou conhecida por atuar no filme Cidade de Deus em 2002 Porém, em 2006 Iniciou sua carreira internacional Atuou em Eu sou a lenda Ensaio sobre a cegueira Elism Entre outros Além disso, estrelou na série Rainha do Sul A sorte, na verdade Eu sou muito honrada Pelas oportunidades que eu tive Engraçante Engraçante Rainha do Zaga Rainha do Zaga Gostei do nome Rainha do Zaga Rainha do Zaga Tem a cara um pouco... A cara dele parece um... Um bloco de Minecraft Sem ofensas Credo Eu vi 13 Reasons Why mas eu não o conheço Eu conheço o nome Só que eu não faço a mínima Quem é? Ai sim Atua no serial do Gotham E também participou do filme Deadpool Tem também aparições e seriados como The Ocine Deadpool? Conheço então Não o conheço Que susto a minha máquina de lavar Começou a fazer sons muito altos Apesar de tão invadendo a minha casa Meu coração Que é um delivado da série Raven Fez algumas participações das séries Donas de Casas Desesperadas e O Diário do Vampiro O Vampiro tem uma vaga de dois como pilão principal Atualmente está na primeira série Sujet a Burn Fala fluentemente inglês, português e espanhol Olá meus queridos brasileiros Uau Estou enviando um abraço bem carinhoso para todos vocês Sinto muita saudade da alegria, da paixão, da comidinha caseira Número 2 Lino Factora Não conheço gente Sério? Ah, eu acho que eu sei quem é Eu sei quem é Mentira gente, eu sei quem é Só que eu não falo nada Ah, que ele não é também Game of Thrones Só isso? Mas ele não foi aquele gato do Game of Thrones Mentira gente É uma mentira, mentira para a minha vida inteira Interessante Tem muitos que eu não sei Sabem, eu não tenho essa coisa de saber nomes de cor Eu posso não saber o nome Mas se me falares qual série que ele participa Poupa, eu conheço-te Sabes? É sombra, não é? Gostaste? Te queres mais? Comenta o que é que tu queres que eu reaja Segue nas minhas redes sociais Se quiseres ver a minha vida aqui na Europa Vai no meu canal Sufaya Que lá eu posto vários conteúdos Sobre a minha vida aqui na Europa Se quiseres dar a legendar O link está na descrição para ajudar a legendar este canal Se quiseres enviar um super thanks no chat Estás bem-vindo E eu acabei de estragar a minha unha Eu nem anotei que eu fiz isto Mas é sobre Enfim Um grande abaixo para a tinta Para a esquerda e a direita E vejo-vos no próximo diálogo Bye-bye E vejo-vos no próximo diálogo 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 E vejo-vos no próximo diálogo